Oi gente, tudo bom com vocês? Oi gente, tudo bom com vocês? Falei na sua frente, desculpa. Bom galera, esse vídeo aqui é um recadinho bem rápido, a gente não quer se alongar muito, a gente só quer dar um recado pra vocês sobre algumas mudanças que esse canal aqui vai ter, mas calma, esse canal aqui não vai... Não vai acabar. É, pelo amor de Deus. É porque no título eu vou botar assim, o que vai acontecer com esse canal? Mas não fiquem assustados. E a gente quer que vocês dêem a opinião de vocês lá nos comentários. Também aqui, né? Exatamente, pra gente saber se vocês aprovam a mudança. Ó, o que vai acontecer nesse canal aqui? Vão ter vídeos extras. Esse canal aqui vocês já estão acostumados a assistir os resumos da nossa vida, certo? Do dia a dia, do que a gente faz, festa, enfim. Esse canal aqui a gente criou com o intuito de filmar várias coisas da nossa vida e pra assistir no futuro e foi acabando dando certo crescendo o canal, a gente já não tinha nem pretensão, né, de crescer o canal. A gente quis criar esse canal aqui pra guardar nossos momentos e assistir daqui uns anos. Só que a gente conseguiu muitos inscritos, vocês adoraram o canal, vocês gostam até hoje. Só que o que que tá acontecendo? O canal, como vocês podem ver, está estagnado, tá? Com 236 mil inscritos há meses e não cresce. Verdade. Então o que que acontece? O que que a gente tava conversando? Então a gente, na verdade, eu tava olhando banho, eu tomando banho, eu falei, pô, uma ideia. Pô, eu tive uma ideia. Tomando banho, banho, sozinho. Não entendeu nada quando eu saí do banheiro, gente. Falei, vamos fazer outros tipos de vídeos. Vamos continuar com os vlogs, tá? Do nosso dia a dia. Mas também, pelo menos uma vez ou duas vezes por semana, né? É, tá. É entrar um outro tipo de vídeo. Vídeo extra. Extra. Como seria? Uma correta? Isso aí. É, desafio entre a gente. Experiência doida. Experiência doida. Então assim, o que der na telha a gente vai gravar. Receita, experiência, coisas novas. Vamos adicionar. É. Novos inscritos. Quer fazer pessoa? Porque é, tipo assim, é. Não quer só ver o nosso dia a dia. Quem entrar agora no canal, vai querer saber o que tá acontecendo no nosso tempo. Porque nem conhecem a gente, entendeu? Exatamente. Então a gente vai fazer os vídeos bem aleatórios. Um dia pode ser uma tag de casal. Outro dia pode ser um vídeo da gente, sei lá, tentando... Se troando. É, ou então tentando, sei lá, derreter um sabonete no micro-ondas. Fazer alguma experiência. A gente vai fazer o que der na telha. Mas, calmem, os resumos vão continuar sempre. Isso aqui é a raiz do canal, é a origem do canal, são os resumos da nossa vida. E isso é um conteúdo extra pra vocês. Então, vão ter mais vídeos por semana, vão ter os resumões e vão ter algumas experiências. Vão ter tags, desafios e essas coisas assim, beleza? Então a gente não quer se alongar muito. Três minutos e trinta já de vídeo. Então é só isso, né? Exatamente, exatamente. Somente isso, galera. Espero que vocês gostem do novo vídeo. Da nova fase do PTC. Não, não é não. Da nova fase de vídeos novos, diferentes. É, formato de vídeo. É, porque assim a gente pode conseguir conquistar novos inscritos, né? Porque a pessoa pode chegar no nosso vídeo... Pô, gostei desse casal, quero acompanhar eles. Entendeu? Então a gente vai... E já deixem sugestões aqui nos comentários. Alô, Paola, vocês podiam fazer uma experiência assim. Ou então vocês podiam fazer uma tag assim, sei lá. Hoje a gente já vai gravar uma experiência aqui. Primeira experiência pro canal, sei lá. E uma tag também. É. A gente vai gravar vários vídeos diferentes aí pra vocês. Espero que vocês gostem. E é isso. Beijo, clica em gostei nesse vídeo. E comenta. A gente quer que esse vídeo aqui tenha um recorde de comentário. Comenta aqui todas as ideias que vocês querem fazer. Exato. Beleza? Tamo junto. Um beijo. E é isso. Bem-vindos ao BDC, se você também não conhecia a gente. Beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto